Assista agora no APTV, Receita de Família. Eu falei que era rapidinho, né? Estamos de volta com uma torta avona. Uma receita deliciosa que a Angélica traz pra gente, Angélica Avona. Esse nome, portanto, hoje é uma receita de família verdadeira, original, né Angélica? Isso mesmo. Há quanto tempo essa receita na sua família? Há mais de 50 anos, certamente, que nossa família faz essa receita. Que bacana, é fácil de fazer, gostosa. Fácil. Então a gente começa passando os ingredientes pra você que tá em casa. Anote aí, tá? Para a torta avona, os ingredientes da massa. Cinco xícaras de chá de farinha de trigo. Uma colher das de sopa de fermento em pó. Duas colheres de sopa de margarina. Uma xícara de chá de leite. Dois ovos. Uma xícara de chá de açúcar. Para o recheio, 600 ml de leite, meia lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de amido de milho. Para a cobertura, 200 gramas de goiabada cortados em cubo. Água suficiente pra cobrir a goiabada. Angélica, são três etapas essa receita, é isso? Pelo menos três etapas e a gente deve começar com o creme. Porque o creme precisa esfriar. Não precisa estar tão gelado, mas morno, pelo menos tem que estar. Tem que estar frito. Então vamos começar pelo creme. O leite, né? Deixa eu te ajudar. O leite, nós vamos colocar aqui. O leite condensado. Meia lata de leite condensado. É, porque o creme deve ser bem suave. E agora, o amido de milho. Colocamos todos os ingredientes e agora mexemos. Eu coloco tudo primeiro, Vânia, e depois eu ligo o fogo aqui. Então vamos lá. Mas ele eu faço isso também. E é um creme que não dá pra você parar de mexer. Porque como ele tem amido, você precisa estar mexendo o tempo todo até ele endurecer. Pra dona de casa entender, fica no fogo baixo, médio? Como que é o creme? Olha, pode ficar no fogo baixo, né? E vai endurecendo devagar. Porque quando ela for ao forno novamente, ela vai ainda continuar o cozimento. Ah, entendi. Então precisa só desgrudar da panela. Vou trocar esse lugar aqui com ela. Enquanto você faz a massa, a gente vai conversando e eu te dou uma mãozinha aqui. Aqui nós colocamos as cinco xícaras de farinha. E eu abro um buraco no meio e coloco aqui no meio os dois ovos. As duas colheres bem generosas de margarina ou manteiga. Gosto bastante de usar manteiga. Também o açúcar, uma xícara de açúcar. Tá. E o nosso fermento em pó. Eu coloco em volta assim da massa. Agora, minha mão tá limpinha, então eu já vou começar aqui, tudo bem? É, não se preocupa que aqui a gente lava bem limpinho a mão pra começar, né, gente? Então vamos mexer aqui. E eu gosto muito de sentir você mesmo colocando a mão na massa, mexendo direitinho. Acho muito legal esse processo. Agora eu tô colocando uma xícara de leite, Vânia. Tá. Pra dar... Vai aos poucos o leite, Angélica. Vai aos poucos o leite e eu tô esperando... Vai sentindo, né? Exatamente. A margarina, às vezes, ela tem mais óleo ou menos óleo, então você tem que prestar atenção pra dar certinho o ponto, né? Essa receita é uma receita que geralmente não vale. Tá. Meu pai, que tradicionalmente fazia receita na família. Ah, é? Todos os anos, por exemplo, na época de Natal, ele preparava a massa pra nós tomarmos o café da manhã com essa torta. Ah, que bacana. Mas ele sempre dominou a receita, então a gente tentava colocar a mão lá, mas não podia, porque a torta é avônia e o seu avônia tinha que preparar. Ah, que gostoso. Bem legal. Essas lembranças, né? E olha só, eu não tô pondo nem um pouquinho mais de farinha, porque o ponto da massa tá perfeito, Vânia. Enquanto a gente organiza aqui agora, ela lava a mãozinha, o creme vai pra geladeira esfriar, tá bom? Vânia, olha só, do jeitinho que eu tirei da vasilha, a massa ela tá aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa massa em três partes. Por que, Angélica? Porque dois terços, ó, aqui, um terço dela vai pra gente fazer aquelas tirinhas da torta que a gente vê ali. Pra decorar. E esse restante aqui nós vamos colocar no fundo da forma. Não precisa untar. Não. Simplesmente vou abrir. E eu abro nas mãos mesmo. Eu pego um pouquinho de farinha, assim, adicional, coloco na forma, porque eu vou pegar com a minha mão e vou colocar a massa assim. Então eu coloco um pouquinho de farinha no fundo e ela tem bastante... Você falou em dividir em três, aí você dividiu em duas. É, porque eu falei em três pra você saber que dois terços você reserva pra isso. Ah, entendi. E um terço você, então, precisa reservar pra... Ok, por isso divide em três. Então, Vânia, é só colocar na forma como a gente tá vendo aqui. E eu vou com as mãos mesmo e vou espalhando. Agora a gente vai botar o creme. Já tá pronto. O creme já esfriou e a gente tá com o creme aqui. O pessoal que tá assistindo em casa, vai falar, ah, mas o creme fica assim. É como é um creme de amido, ele forma umas bolinhas. Mas a hora que você for comer a torta, não tem nada disso. Nada, né? Tá perfeita. Não tem bolinha, não tem nada. É o que você falou, ele é grosseiro mesmo, né? É essa a proposta, né? Isso, e é muito gostoso. E eu vou botando o creme aqui enquanto tem espaço. Mesmo que ele, ó, se vocês... Você pode ir até a borda ou não? Tá encostando, posso. Eu tô evitando um pouquinho, porque na hora que a gente fizer as tirinhas, eu quero encontrar aquela massinha ali. Agora eu vou deixar um pouquinho do lado e nós vamos trabalhar com essa massinha aqui. Tá. Eu vou usar uma colher mesmo, tá? Porque ela é tranquila. Essa massa é muito gostosinha. Inclusive, se você for fazer essa receita pela primeira vez e sobrar a massa, você pode do jeitinho que ela tá mesmo, pegar... Vou dar um exemplo só, porque a pessoa pode sobrar a massa e ela querer aproveitar. Só que vira um docinho. Aí você coloca uma goiabadinha em cima, como um docinho mesmo. Ah, é? E põe no forno e pode assar. Ah, que delícia! Que ótimo! Vamos lá, e o rolinho? Agora vamos fazer os rolinhos. Vocês viram que eu não coloquei farinha? Não precisa. Então, eu vou fazer a primeira e eu vou colocar assim, ó. Então, mais ou menos do tamanho do diâmetro, não muito grosso, tá? Por favor, tô usando até a colher pra cortar. Não faça muito grosso, porque como ela tem fermento, a massa cresce. Coloco no meio primeiro, né? Pra dar aqui o tamanho. Dou uma ajustadinha pra encontrar aquela massinha ali do lado. A massinha que ficou na gordinha. Ah, por isso que ela precisa encontrar. Isso. Tá explicado por que ela não chegava até lá. Isso, exatamente. Tudo tem segredo, truque, né? Aí a gente pega mais um e vai colocando assim. E depois, do outro jeito. Tá certo. Pronto, aí? Sobrou um pouquinho de massa, então eu tô colocando na borda aqui, como eu costumo fazer mesmo. E agora já tá pronto pra ir pro forno e depois, de assado, a gente coloca a geleia que a gente faz da goiabada. Ah, muito bem. Só forno? Vamos lá. Só põe no forno. Quantos minutos, Angélica? Geralmente, 30 minutos. 30 minutos de forno? É rapidinho, né, gente? Bem, pra decorar, a gente vai colocar a goiabada que foi toda cortadinha em cubinhos. Ela tá aqui. Então tem um pouquinho de água aqui. É o suficiente pra cobrir. E nós esperamos que isso torne em ponto de geleia. Então a gente aguarda, vai fervendo. Ela vai ficar nessa textura e a nossa tá pronta pra decorar. Pra adiantar, ela já até decorou, mas ela vai sair do forno com o cruzamento, assim, os quadradinhos vão estar vagos. E você vem e coloca, decora com a goiabada, essa geleinha que a gente fez. Decorou, tá pronta. E agora é a melhor hora desse quadro que eu amo. Agora eu vou te servir, então. Vou experimentar. Ok. A torta avona, né, da Angélica. Olha isso. Olha que delícia. Eu tô com as três camadinhas aqui. A goiabada, o creme e a massa. Hum, hum, hum. Aprovadíssima. Angélica, delícia de receita. Tá no nosso site aptv.com.br. Fácil de fazer e eu garanto, você vai se apaixonar por essa torta avona. Dá a família avona pra gente, né? Obrigada, Angélica. Volte quando quiser que a sua receita é boa, campeã, tá bom? Obrigada, obrigada. Delícia, viu, menina? Eu gostei. Tem mais a PTV, hein? Não sai daí, tá? E que eu continuo aqui.